Bom dia pessoal, bom dia! Ótima quinta-feira pra vocês. Hoje dia 23, né? Se eu não estiver enganado. 23 de fevereiro de 2017. Estamos falando aqui na... Deixa eu fechar a porta aqui. Está meio aberta. 23 de fevereiro de 2017. Está indo bem já nesse mês e há quantos dias aí? Pai, não sei se é 29, 28. Meio de fevereiro é 20. Por que será, né? Que meio de fevereiro só tem 28 dias, né? Até hoje eu nunca entendi isso. Não entendo porque tem... E tem uma época que tem 29, mas tem uma época que tem só 28. Até hoje eu não sei por que, não consigo entender essas coisas aí. É, diz que é coisa de astronomia, né? Dos aztecas lá, dos índios lá, do Peru, aquele povo lá. Tudo meio louco também, né? E que inventaram esses troços aí. Mas também não vai influenciar muito, né? É bom pra quem recebe no dia primeiro, né? Que daí é mais... É mais perto o pagamento. Rapaz, hoje está um dia bonito, hein? Está 12 graus. Está assim, top das galáxias. Que nem diz o povo. Não está quente, está gostoso. E olha, vou te falar, está um sol. Um sol muito bonito, viu? Está chique. Olha essa viatura que vai passar. É uma viatura da polícia. Depois desse branco. É essa aí agora. Olha aí, olha. Essa é uma viatura policial, hein? Faz coisas das rodovias. Fiscalização de carros. Essas coisas assim. Então, hoje está top das galáxias. É bonito pra caramba. Ontem estavam muito bonitas as montanhas. Dava de ver. Hoje, como o sol saiu muito cedo, ela fica meio esbranquiçada. Você não consegue ter uma visão bem boa delas. Eu trouxe uma câmera fotográfica aqui com zoom de 30 vezes. Eu vou fazer um videozinho. Tentar puxar elas bem perto pra ver se vocês conseguem ver. E vou emendar nesse vídeo aí. Que esse aqui eu estou fazendo com o celular, né? E eu vou emendar ela aí pra ver se a gente consegue dar um grau aí. E ver o vídeo. As montanhas. É porque fica muito, o ar fica muito, como se eu posso dizer. Olha como tem avião, gente, no céu. Vocês viram como cruza avião aqui. Tudo que é aqui na Europa, viu? Nossa. Faz um xadrez aí no céu. Eu vou ver se eu consigo ali filmar com a máquina fotográfica. As montanhas lá. Porque daí eu consigo dar um zoom. Pra vocês darem uma olhada. E aí eu vou emendar no vídeo, hein? Tá muito bonito, hein? Tá chique, bacanizado. Um salve aí pros meus amigos lá de Bragança Paulista. Terra da linguiça gostosa. Ô, rapaz, lá tem umas linguiças. Capital da melhor linguiça do país, viu? Sempre tem uns amigos ali. Você não lembra o nome. Só mais de um. Sempre tem um pessoal que pede pra mandar um salve lá pra Bragança Paulista. Ali você pega na Fernandia ali, na altura. E você sai lá pra Bragança Paulista. Carregava lá. Carregava lá na... É tudo da Kimber lá. Agora esqueci. A gente vem pra cá, a gente tá perdendo a cabeça. A memória. É tudo... Deixa eu ver se eu acho um lugarzinho aqui que dá pra mim filmar. Montanhas. Acho que aqui dá. Posso deixar o carro aqui. E ali. Aí. Nosso nome tá na boca, não lembro. É uma fábrica que mexia com papel lá da Kimber. Beleza? Eu vou filmar com a câmera agora, gente. Daí eu vou emendar o vídeo pra ver se a gente... Não vai ficar aquela coisa bonita, mas... Vai dar pra ver um pouco as montanhas. E quem gosta de paisagem aí, dá um likezinho. Dá um... Como diz, é... Uma... Se inscreve no canal. A gente vê aí. Mandar um abraço pro meu amigo tio, lá de Berna. Encontrei ele ontem no Face aí. Tá adicionado aí. Vai vir aqui em casa a qualquer hora. Um abraço aí, meu querido. Tudo de bom. Vamos lá, então. Vamos filmar com a câmera agora. A Kodak. Não é um Nikon, né? Aí, galera. Vocês vão ver se vê aí. Mas tá muito, 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 muito... Muito ruim, ó. Pra ver, porque... Tá pegando a distância muito grande. Tá saindo um pouco fora de foco. Deixa eu ver aqui. Mas... Deixa eu ver se eu colocar no tripé aqui. Olha lá, pra vocês verem. Nossa, ficou péssimo. Solta bem na cara, viu? Distanciar um pouquinho. Legal, né? Isso aqui, peraí. Vou ver se eu foco ele aqui. É o Mont Blanc, ó. Bem no fundo, ó. Tô vendo lá só as pontinhas dele. Aqui tá muito claro. Olha lá. Esse é o... A famosa montanha Mont Blanc. Lá na França. Ontem tava bom, mas hoje saiu o sol muito cedo. Ficou muito ruim, viu? Olha. Talvez a tarde fique um pouco melhor. Bem lá nesse cantinho. Esse grande aí, ó. Esse é o Mont Blanc. Vamos ver o avião lá. Vou ver se eu pego ele. Olha. Tem um aeroportozinho aqui, ó. Tem um aeroportozinho aqui, ó. Se não tiver um tripé, fica tremendo, né? Vou comprar um tripézinho. Vai ficar bacana. Faz o Montanha lá. Fica tudo embaçado. Esperar o foco. Olha que legal. Aí agora tá fora do HDR. Vamos ver se fica melhor. Isso é uma bosta. Deixa eu ver se eu acho o Mont Blanc aqui. Tô com um zoom muito forte, viu, gente? Por isso que tá desse jeito aí. Tá meio... Olha lá, ó. Esse é o Mont Blanc. É um zoom muito forte. Deixa eu dar uma distanciadinha. Fica mais nítida. Valeu, galerinha. Deu pra ver um pouquinho? Aqui já é o outro lado, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fixar bem aqui. Vocês veem as montanhas lá. Nossa, tá muito longe. Não dá, gente. Tem que ter um tripé, senão fica tremendo pra caramba. Eu tô apoiado aqui na... Na placa. E mesmo assim fica tremendo. É muito sensível. Olha. Porque ali é uma cidadezinha, ó. Não é neve, né? Não dá de ver direito. Olha. Olha a distância que tá. Tô apoiado aqui, ó. Nessa plaquinha aqui. Até mais. Bom, galera. Eu tentei, né? Mas você viu ali que... Só falta ficar até ao lado aqui com o sugar boom. Ficou muito... Muito tremulo. Tem que ter um... Um tripé. Pra você conseguir fazer... Ficar bacana, viu? Senão não fica. Mas deu pra ter uma ideia. Ontem, sim. Ontem dava de ver muito bem. Tava muito claro. Só que tem uma coisa... No próprio ar, na atmosfera. Que quando... É... Fica... O tempo assim ele não... Não funciona, viu? Fica muito, muito ruim. A montanha fica... Ruim pra caramba. E acabou de ver... F Misture. Obrigado.